Chegamos aqui Bangkok Sea Life Ocean World Ele teve uma recumulação em 2015 Avisando ali na placa que tem mais de 6 mil Animais Aqui para a entrada do parque No aquário O adulto paga 990 watts Que é cerca de 100 reais E criança de 3 a 11 anos Paga 79 reais 790 watts E criança abaixo disso não paga Então a bebê não paga Nós dois vamos pagar E aí tem outros pacotes aqui Incluindo cinema 4D Pepsi, Coca Com 125 1250 watts 125 reais Tem pacote família Dois adultos e duas crianças De 3 a 11 anos 445 reais mais ou menos Tem um outro combo Que é Que é para ver um museu de cera E um cinema 4D da Era do Gelo Mas a gente vai ficar só com a entrada no parque mesmo Que já é caro nos moldes daqui 100 reais por pessoa Aqui na Tailândia Onde é tudo barato Mas parque sempre é caro mesmo Então Vamos lá E aí E aí E aí É o povo! É o povo! É o povo! Olha o tambaqui ali filha! Olha o tambaqui filha! Olha filha! O tambaqui viraram o cu! Surubim lá atrás! Foi casa papai! Olha o tambaqui desses! Na praça! Filagrete em cima! Olha aí! Olha o tambaqui! É ele! Saudade! Olha o tambaqui! 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 E assim como nos parques da Disney! Olha o tambaqui! Olha o tambaqui! Olha o tambaqui! O tambaqui! Olha o tambaqui! Ainda bem que assim como nos parques da Disney! Nós não vamos comprar nada! Para mostrar a foto, foi quarenta, imagina um bicho desse, quarenta e nove, esse grande, quarenta e nove, assim, menos, bem que a gente tentou não comprar, mas, como papai o filmão demorou muito, ela se agarrou com o Neno. Quanto foi o Neno? Deu cerca de dezoito reais por aí. Tá bom. Fazer o quê? Vários tipos de peixes, tartarugas, tubarão, arraia, pinguim, sapos. Inclusive, encontramos o tambaqui, tirarugu, surubim, lá na nossa terra. Muito legal. O que que você achou, amor? Adorei. Muito legal. Aprovado. A Bebe, ela gostou também. Nós perguntamos o que que ela gostou, o que que ela mais gostou. Aí ela pensou, pensou, pensou e falou tudo. Eu entendi tudo. Muito legal, vale a pena pra quem tá em Bangkok, visitar aqui o Seawife Ocean World. Até criança, até dois anos não paga. Muito legal. E, se você gostou, dá uma curtida aí. Já deixa aquele like. Já deixa o like. A gente espera. Dá um pause aí, deixa o like. Já? Dê o like. Dá não? Tô te esperando. Agora já? Tá beleza. Tá beleza. Tchau.